O Soares quase desistiu de ser jogador de futebol por causa de festas e bebidas, mas essa mulher salvou ele de perder tudo. Se você quer saber como foi essa história, fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Salve, salve, galera! Meu nome é Pedro Guilherme e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Seguinte, Luizito Soares é um uruguaio que teve a carreira cercada de polêmicas, reviravoltas e grandes conquistas. Mas ele quase desistiu de sua carreira por conta da depressão que tomou conta dele durante um período da sua vida. Tudo começou quando ele era ainda um adolescente de 14 anos. Na época, sua família era muito pobre. Sua mãe trabalhava para tentar sustentar a família e Soares fazia o que podia com o pouco dinheiro que recebia jogando nas categorias de base do Nacional, clube onde começou a carreira. Não foram poucas as vezes em que ele tinha que ir a pé para o treino ou usar chuteiras emprestadas pelos amigos. Tudo para economizar o máximo de dinheiro possível e ajudar a sustentar sua família. A vida era bem difícil, porém as coisas pioraram ainda mais quando seus pais se divorciaram. Ele ficou perdido no mundo. Se envolveu com pessoas que o levaram para o mau caminho e saía quase todas as noites para festas, onde rolavam bebidas e outras coisas. A depressão tomou conta da sua vida, chegando até mesmo a afetar o seu rendimento no clube, que o ameaçou de expulsão caso ele não resolvesse seus problemas particulares. Quando tudo parecia perdido, Soares conheceu uma menina dois anos mais jovem que ele, chamada Sofia Balbi. Foi amor à primeira vista. Ele não poupou esforços para conquistá-la e esse seria um divisor de águas em sua vida. Graças a ela, o menino conseguiu se afastar das más amizades e seu rendimento nos jogos surpreendeu a todos. E quando tudo parecia ir bem, surge a notícia de que ele teria que se separar da sua namorada. A família da jovem iria viajar para Barcelona em busca de melhores condições de vida, o que deixou o nosso garoto arrasado. Tomado novamente pelo sentimento de tristeza e saudade, Soares deixou de praticar futebol por um tempo, até que tomou a decisão de se tornar o melhor atacante do mundo e viajar para Barcelona, a fim de reencontrar com seu grande amor, jurando que nunca mais iria deixar ela partir. Dessa data em diante, ele treinava todos os dias, com o único objetivo de ver a jovem novamente. Três anos depois, Soares foi promovido para o time principal do Nacional, onde foi um dos melhores jogadores, marcando 12 gols em 32 partidas e conseguindo finalmente uma passagem para a Europa, a fim de jogar no Groningen da Holanda. Mas embora a Holanda ficasse relativamente perto de Barcelona, ainda era muito difícil para ele fazer a viagem. Mas assim que reuniu o dinheiro necessário e teve a chance, o Uruguai viajou até a Espanha para procurar a Sofia. Finalmente, depois de tantos anos, os jovens apaixonados se encontraram naquela cidade mágica. Soares pediu aos pais da moça, que estava com 17 anos, que deixassem ela ir para a Holanda, pois ele não poderia continuar a viver sem ela ao seu lado. Depois de muitos apelos, os pais de Sofia aceitaram o pedido do casal, ajudando-os a realizar o sonho de ficarem juntos. Uma vez na Holanda, Soares e Sofia voltaram a viver seu conto de fadas. O atleta avançou rapidamente na carreira desde que seu coração encontrou a paz. Ele fez 15 gols em 37 jogos e foi contratado pelo Ajax de Amsterdã por 10 milhões de dólares. Em sua nova equipe, quebrou seu próprio recorde a marcar 111 gols em 3 temporadas, levando o oposto de capitão aos 23 anos de idade. Em 2009, Sofia Balbo e Luiz Soares se casaram em Amsterdã e naquele mesmo ano celebraram outro casamento no Uruguai, terra que testemunhou o nascimento de seu amor. Desde então, eles dizem que são as pessoas mais felizes do mundo. Soares e Sofia mostraram ao mundo que o amor verdadeiro é capaz de cruzar oceanos e alcançar o impossível. O sentimento restaura, cura, guia e mantém vivos aqueles que perderam a esperança. Hoje em dia, eles têm uma família linda e vivem muito felizes, mantendo a vida pessoal o mais longe possível dos holofotes. No entanto, sempre que é preciso, eles contam sua história para inspirar aqueles que se sentem sozinhos ou estão longe da pessoa amada. E você, já teve algum romance parecido com o do Soares? Deixa aí nos comentários a sua história e eu te peço de coração para deixar o seu like e se inscrever no canal que me ajuda muito, mas muito mesmo na minha carreira. Então é isso pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!